A paisagem nas áreas livres das imediações do Jadim Águas Claras e Conjunto Habitacional Enedina Cortes em Bragança Paulista está mudando. O motivo é a construção das casas do programa Minha Casa Minha Vida Fase 1, resultado de um convênio com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Bragança Paulista. O contrato com a construtora vencedora do processo de chamamento público foi firmado em dezembro de 2012 e a previsão é de que as casas sejam entregues às famílias em março do ano que vem. Na área estão em construção casas para abrigar famílias que estão em áreas de risco ou em situação de vulnerabilidade social, com renda de até três salários mínimos, como por exemplo, aquelas que ocupam a antiga fábrica da Austin. O processo vem se desenvolvendo na cidade desde 2010. Bragança Paulista foi uma das primeiras cidades do interior do estado de São Paulo na região de Jundiaí que cumpriu as formalidades necessárias para o desenvolvimento do acordo. Este projeto atende uma das determinações do termo de ajuste de conduta assinado entre a Prefeitura, a Sabesp e o Ministério Público do Meio Ambiente para o resgate das famílias residentes em área de risco ou em condições precárias. O programa Minha Casa Minha Vida de Bragança Paulista, em sua fase 1, prevê a construção de 145 unidades habitacionais. Para o empreendimento, a Caixa Econômica Federal reservou recursos de R$ 9,5 milhões. Além deste projeto, outros foram viabilizados para serem desenvolvidos nos próximos anos. Muito bem, no convênio para viabilizar o programa Minha Casa Minha Vida em Bragança Paulista, a Prefeitura ficou responsável pela elaboração do cadastro das famílias que se enquadram nos objetivos do programa, pela doação da área e também pela execução da infraestrutura, ou seja, de entregar a área pronta para a construção das unidades. Bom, vamos lá! Vamos lá! Obrigado.